E agora veja só, ex-presidiário dispara contra a polícia durante uma operação policial e morre durante o confronto. Fuleiro meteu as caras, só deu pra ele, capeta pra ele mais cedo. Coronel Arthur, boa tarde, vem de lá. A polícia militar vinha fazendo levantamentos acerca de um cidadão de prenome Joaldo, um ex-presidiário já preso pelo sétimo batalhão no ano de 2018 por roubo. Esse cidadão vinha aterrorizando o povoado do Genipapo e adjacências. Inclusive, muitos populares nos procuraram pessoalmente, relatando que não conseguiam mais viver na região em razão das ameaças e dos crimes praticados por esse cidadão e outros que fazem parte da sua quadrilha na região do Genipapo. Infelizmente, o cidadão teve o mandado de prisão decretado no final de março deste ano, mas a polícia militar não tomou conhecimento. Em conversas com o delegado Alisson Leal, que recentemente assumiu uma cadeira na delegacia de Lagarto, ele nos informou que o mandado de Joaldo já estava expedido desde o final de março. Então, essa informação nos foi repassada na quarta-feira. Desde quarta-feira, policiais militares estão abdicando de suas folgas, fazendo campana para tentar localizar o cidadão. O cidadão foi visualizado chegando em sua residência após ter roubado uma moto. A moto possui a restrição de roubo, foi apreendida. Todavia, no momento da abordagem do cerco, o cidadão pulou o fundo da residência com arma em mão, disparando contra um policial que fazia o cerco. Houve o justo revide e o cidadão de prenome Joaldo foi alvejado, socorrido para o hospital de Lagarto. Chegando no hospital, o mesmo veio a óbito. Tá aí, ô fuleiro, tu vai, encontra a polícia para ele prender o treinamento de bala. Tá aí, foi para o capeta. Todos aqueles que enfrentar e confrontar o que for, vai morrer, não tenha dúvida. Se ele se entregasse, ia pagar a cadeia dele. Mas esse cara já vinha aprontando lá na área do Giripapo, Nova Brasília. Ninguém aguentava mais esse cara, não. Era temido, temido. Ele ameaçava mesmo. Deu para ele, né? Já foi para o capeta mais cedo. Quem estiver com pena, manda rezar uma missa de sétimo dia para ele.